Bom dia senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, hoje tem análise do episódio 48 de Blade Burst GT. Na contagem dos episódios da Hasbro, os episódios depois deste vão ser os últimos, porque a conta vai bater certinho. 49, 50, 51, 52. Vamos ver o que aconteceu no episódio de hoje. Teve um Blader que não lutou, apesar de hoje a gente ter 4 envolvidos. E eu gostaria de lhes lembrar que aqui no canal a gente tá sorteando o Judgment Joker quando a gente chegar em 150 mil inscritos. Clica aqui no card aqui em cima pra você saber das regras, vai lá e participe. E quando chegar em 150k, este Joker pode ser seu. Então deixa seu like escrito tudo mais, let it away. E o Filtrum de Cup Rides tá aqui, mais uma vez voltamos à torre de que tá acontecendo essa batalha da ABBA versus Hell. Nesse momento nós estamos a partida 4, onde a Hell tá com 2, a equipe da ABBA tá com 1. E o Takane tá vendo do tablet o replay da última partida. Curioso como 3 Bs caíram no chão exatamente ao mesmo tempo. O Deltro Run já combinaram um plano pra esse próximo round. Do outro lado nós temos o Gwyn e o Arthur com só 2 Bladers do lado da Hell. E a gente tem o flashback de quando o Gwyn era menor. Quando eu vi essa cena no episódio anterior, eu achei que essa aqui era o Gwyn normal mesmo. Mas não, esse aqui é ele pequeno. Inclusive a gente tem de novo aqui ó, a bolinha com todas as equações de verdade. De fato a gente tem aqui a velocidade no ponto zero, aceleração e tudo mais. A gente sempre tem essas pistas do Fórmula, mas essas aqui são as verdadeiras mesmo. Pode pesquisar só a velocidade e aceleração que são essas. E enquanto o Gwyn tá estudando, chega a mãe do Gwyn que tá com visitas. E esse aqui é o filho da amiga dela. O nome desse personagem não é revelado, mas eles ficam lá brincando enquanto eles têm as visitas. E eles tão jogando meio que esse PS Vita, eu não sei se eles tão jogando um contra o outro. Tem esse meio Ultraman aqui enfrentando esse Godzilla que morre num golpe só. E se aquele era aquele personagem do Gwyn enfrentando esse menino, eu não sei. Mas depois que acaba essa partida, ele se dispõe a ensinar o Gwyn como é que faz pra jogar esse jogo. Mas aí depois muda pro Run, muda pro Delta sobre como eles se alinham em batalha. Eu acredito que sim. A gente tem uma parte de inveja da parte do Gwyn, onde ele queria ter um amigo, mano. Eu tenho certeza disso, ele tem inveja desses dois. Mas beleza, ele volta pra aqui de novo a nossa cena. Ele já também tem um outro plano de como atacar esses dois e acabar com eles. Bem lançados, o Big Bang Genesis vai pro centro da arena. E a gente vê também qual que é o plano da equipe da WBBA. Os dois atacam o Big Bang Genesis ao mesmo tempo, jogam ele pra fora. E aí o Prime Apocalipse fica vulnerável e a gente garante a nossa vitória mais facilmente. E o plano é colocado em ação. Os dois B's vão fazendo esse círculo perfeito ao redor do Big Bang Genesis. Tem o Master Upper chegando. Mas antes que eles consigam encostar no B, o Big Bang Genesis desenha esse infinito. Ele cria uma barreira nova e ninguém consegue encostar nele. Pensando seus atacantes, o Big Bang Genesis desliga essa barreira. Começa correndo as paredes do Bay Stadium, que agora a gente sabe qual que é o nome. Isso aqui é o Vortex Climb Bay Stadium. A gente tá assistindo todo esse tempo propaganda de um conjunto que é da Hasbro, que a Takara não tem. Acho que é por isso que os japoneses gostam de comprar as arenas Slingshock e tudo mais. E por consequência as arenas Hypersphere, porque eles tão vendo no anime uma arena que eles não tem. Afinal, eles só lutam na arena branca ou naquelas elétricas. Enfim, a gente tem ele subindo aqui na parede. O pessoal já toma aquele susto. O que é que o Gwyn tá aprontando? Ele começa a se libertar e tá ficando mais enlouquecido. Ele quer parar esses dois a todo custo. E agora tá ficando do jeito daquela render que a gente tinha visto antigamente. Ele acumula velocidade naquele buraco lá de cima. Ativa o superior tubo e tá vindo naquela sinuca pra tirar dois Bs uma porrada só. O Drain então chama o Dragon, mas eu acho que tá faltando alguma coisa nesse Dragon. Porque o Imperial tem mais detalhes, tem um negócio vermelho na asa dele. Acho que a gente tem outro erro de animação aqui. Eu sei que o Delta chamou o Diabolos correto. E tome os dois com os dois gold tubos elementais se preparando pra aguentar o impacto. Aqui a gente vai ter outra daquelas cenas onde eles vão tirar aqui o cenário e fazer mais também nem o clickbait de AMV. A gente tem várias caras malucas nessa invocação que o Gwyn tá fazendo. E vem o Big Bang Blaster pra cima deles. E ao mesmo tempo a equipe gold tubo também não deixa barato. Vem aí Master Smash, vem aí Baldwing. Todo mundo com seus poderes massas pra golidir de uma vez só. O Dragon roda a armadura. O Diabolos aperta o botão direitinho pra poder eclodir o Big Bang Genesis. Mas tem a Big Bang Armor ao redor que deu aquela facada nos dois ao mesmo tempo. E bam, é eclosão. Um único B eclodir os dois Bs ao mesmo tempo. E com isso, fim da partida 4, placar 3x1, mais um ponto pra Hell. E o que é que a gente tem aqui? O Arthur falando de novo, ah, a trilha BA é fraca, a Hell é a melhor. Mas meu amigo, você não deu um ataque nessa partida. Você só ficou correndo lá ao redor. Você não chamou o Dark Turbo. Você não fez nada. Você não tá em posição, Arthur, de falar que a Hell é melhor quando nesse round você não fez nada nenhum. Você deixou tudo em cima das costas do Grimm, parceiro. Entra nessa partida que é 2x2. Obviamente teve 4 Bladers, mas só 3 lutaram. Você só lançou seu B e você não fez nada. Arthur, você me desculpe, cara. Você não tá em posição, pelo menos nesse vídeo, pelo menos nessa partida de hoje, e falar que a Hell é a melhor quando você não contribuiu pra partida. Você só ficou rodando lá com uma armadura que o seu B nem tem. Quem fez essa armadura aí foi o Green, ele que colocou aí no seu B pra você ficar mais forte. Você pode dar uns golpes mais maneiros agora, mas você não tá em posição de fazer isso hoje. Vamos ver como é que vai ser nos próximos episódios. Mas hoje você não pode, velho. E é isso aí. O que é que vai ter no próximo episódio? A gente vai ter aquele momento cheio das animações. Agora a gente vê. Eu acho que vai ter algum meio quebrando por aqui. Porque no teaser, todo mundo tá bem mais animadão. Olha aí o Prime Apocalipse sentando a porrada em cima do Master Diabolus. A gente tá vendo a cara do Delta com mais fogo. A gente tá vendo até o Grimm vindo com esse turbo dourado ao redor dele próprio pra tentar resgatar o Wind de alguma coisa. Vai ter coisa sensacional no próximo episódio. Minha gente, a gente tem aqui, aliás, ele se metendo no meio do impacto desses dois Bs. Teve até essa explosão que tá jogando o Delta pra trás. É isso aí, meus amigos. É aquele tipo de episódio que os animadores gastaram a mão. A ADK gastou o dinheiro e vai fazer algo incrível. Eu espero que nenhum B quebre nesse próximo episódio, minha gente. Isso aqui é o equivalente do 21 de Ryze. E depois o 22 com os outros dois episódios seguintes. A gente tem até, inclusive, o Grimm pulando igual na abertura do desenho. A gente tem ele vindo, soltando em um monte de pedra ao redor dele. É igual o que o Weiger tá fazendo. Ele vai aprontar alguma muito boa pra ter que fazer isso, meus amigos. E é isso. O episódio de hoje, a gente vê mais um outro lado aí do Gwyn. A gente vê esse lado da insegurança dele. A gente vê ele com essa inveja da amizade do Grimm e do Delta. E o Arthur não fazendo nada. O Arthur, meu amigo, vocês viram. Ele não tá em posição hoje de falar que ele é o bonzão. Já que a gente no próximo episódio vai ver ele enfrentando o Bassa Diávolos. Quem sabe aqui ele não prova que ele também é o Zika. E se você quiser ver o episódio de hoje, meus amigos, vocês sabem bem. Baixa o Proto VPN e segue o guia aqui do canal. E não se esqueçam que a gente tem um sorteio aqui do dia de mente de jogo, que é quando a gente chegar em 150k. E a gente também tem, ó que beleza, o Big Bang Genesis, que vai ser o unboxing de amanhã. É, meus amigos, os Bays tão demorando muito pra vir, porque afinal a gente tá tendo o problema do corona. Todo mundo aí tá bem de olho o que tá acontecendo nas fronteiras. Então é por isso que a entrega de Bays tá demorando um pouco mais. Mas o Big Bang tá aqui amanhã na Battle Tower. Vai ficar pra outra semana. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like e se inscreve tudo mais. Até a próxima.